Música E aí galera, aqui quem fala é o bro de VeronaXV E ultimamente tá chegando perto do meu aniversário, tá ligado? Eu já vou fazer 19 anos, men. Caralho, eu tô ficando velho. Eu me lembro quando eu era pivete, eu saio quando eu tivesse 19 anos Eu ia ser um fogão, um poderoso pra caralho, arrumar de xoxotas. Porra nenhuma, continuo eu um bosta de sempre. E o lance que eu não mudei nada, velho. Mesma pessoa. Não muda nunca esse moleque. Moleque eu, no caso. Nossa, é foda. Você faz de tudo pra tentar parar de ser um merda, mas você continua um merda. Puta que pariu, velho. Esse lance de ficar mais velho é mó foda, pivete. Ainda mais que o povo tudo dizendo, nossa, passou de 18 anos, o tempo passa, assim, com 100 em V. Eu já tô imaginando o velho lá todo lugar de ar, fudido da vida. Puta que pariu, velho. Se eu pudesse, eu parava no tempo pra não envelhecer. A adolescência foi embora, eu nem curti porra nenhuma. Sem falar que minha adolescência foi mó merda. Foi uma merda do caralho. Puta que pariu, velho. Se você é algum adolescente e está me assistindo, eu desejo uma adolescência pra você. Nossa, como foi uma bosta do caralho, velho. Mas como eu vim me reparando, parece que as coisas vão piorando a cada ano. Nossa, eu vou ter uma vida de merda do caralho, velho. Já é meu merda, tá ligado? Imagina se fica mais merda, velho. Puta que pariu, velho. Se mata logo, né? Mas fazer o quê, né? É isso mesmo. Pelo menos eu tô aqui humildemente de boa ficando crescendo em YouTube. Pra ver se eu ganho fama, dinheiro e faço chover chachotas. Imagina aí uma chuva de mulher feia. Ia ser bem louco. Só não podia chover mulher feia, senão eu ia achar que era chuva de meteoros. Bem, mas é isso mesmo. A gente vai envelhecer, envelhecer, envelhecer. Até chegar uma hora que... Padeceu. Nossa, eu tô feliz pelo ano que o aniversário tá chegando. Eu tô é mais puto do que o normal. É, eu vou parar o vídeo por aqui, senão essa porra vai ficar muito dependente. Bem, eu sou o Bullet, velho, né? Quer dizer, esse aqui é o meu canal. Valeu por assistir. É nóis. Tchau. Tchau.